Se liga nessa dança que é a nova sensação Esse hit é envolvente e não deixa parado não Esse som que enlouquece e te deixa embrasada Vai grudar na sua mente e não vai ficar parada Bota a mão no joelhinho e desce até o chão Ela vai subir devagarinho sem botar muita pressão Esse som que enlouquece e te deixa embrasada Vai grudar na sua mente e não vai ficar parada Hipnotiza e você vai rebolar Eu vou comandar e a bunda não vai parar Desce devagar que eu vou te fascinar Um, dois, três e já joga o seu corpo Hipnotiza e você vai rebolar Eu vou comandar e a bunda não vai parar Desce devagar que eu vou te fascinar Um, dois, três e já joga o seu corpo E ela joga, vai, e ela joga, vai Ela joga a bunda, vai, vai, joga Se liga nessa dança que é a nova sensação Esse hit é envolvente e não deixa parado não Esse som me enlouquece e me deixa embrasada Vai grudar na sua mente e não vai ficar parada Bota a mão no joelhinho e eu vou descendo até o chão Vou subir devagarinho mas eu vou botar pressão Esse som me enlouquece e me deixa embrasada Vai grudar na sua mente e não vai parar Vou hipnotizar e você vai rebolar Eu vou comandar e a bunda não vai parar Desce devagar que eu vou te fascinar Um, dois, três e já joga o seu corpo Vou hipnotizar e você vai rebolar Eu vou comandar e a bunda não vai parar Desce devagar que eu vou te fascinar Um, dois, três e já joga o seu corpo Vou hipnotizar e você vai rebolar Eu vou comandar e a bunda não vai parar Desce devagar que eu vou te fascinar Vou hipnotizar e você vai rebolar Eu vou comandar e a bunda não vai parar Desce devagar que eu vou te fascinar Um, dois, três e já toma Vou hipnotizar e você vai rebolar Eu vou comandar e a bunda não vai parar Desce devagar que eu vou te fascinar Um, dois, três e já só você vai voar Fulam o beat Lore E Lore Toma